Se não me ia calar, na felicidade a boca Quero ter que tirar tua roupa O machista hoje lava ela toda Se todo mundo raro se desplanda Pois eu não seria eu se não fosse sua boca Seu peck, seu papo, beleza, sem vaidade complexa A vela na pura simplicidade A cidade existe, você perde uma fide Carreta e me molha, esse que me olha é rige Resiste na estante, estante pra te saber Este tempo é tudo, pega tempo pra me ver É como que eu ia parecer, tipo Marvel Que desacrede-se, desce, fora, se só seja você Mas você sabe qual é o dia da minha volta Que é o dia em que eu te vejo, eu sou eu só Eu nem sei pra onde você vai Quando você desliga pra longe de mim Se quiser partir, fico bem assim Mas quando se voltar Vagam estar, vagam estar aqui Instagram sem mil likes, sem coração Luto, são quatro da manhã Eu não vejo truco São putos, foras, rabo, estadas Darroco, quarto Escuto, vem do presente O passado, vou tomar prisão No futuro, música chica do dia O dia de onde vive Cigarro pra esperar Mostra o beijo, o dia pra renascer Há muito tempo que eu não vou chorar Ora, ou ligo a TV Só alimento, demônios internos Eu nem sei se você existiu Ou é um depandeio que eu criei pra mim Se quiser partir, deixa tudo assim Nós somos personagens pra morrer no fim Eu nem sei pra onde você vai Quando você decide estar longe de mim Se quiser partir, deixa, deixa tudo assim Bem longe de mim Se quiser partir, deixa tudo assim Obrigada 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 Obrigada